Fala galera, beleza? Milagre aqui. Bom rapaziada, hoje eu tô trazendo aqui um jogo diferente, Arena Breakout, beleza? Pra quem não conhece, é um game de extração, ele simula um pouco lá, é um game tático, tá? Não é um game de rush e tudo mais, embora dá pra fazer algumas vezes, mas é um jogo mais tático. Provavelmente vocês conhecem e quem não conheça, basicamente você precisa lootear, um looter shooter, né? Você precisa lootear um ambiente, matar alguns players caso apareçam, lootear eles e extrair em um tempo determinado. Beleza? Então rapaziada, tá começando aqui a série do lixo ao luxo. É isso rapaziada. Nesse jogo você consegue entrar como scav, né? Ou bot. E aí você entra basicamente sem nada, entra aí com uma arma aleatória, no máximo um colete ruim e nada de loot. E com isso você precisa avançar aí no jogo, matar players, matar bot, lootear as cidades e tudo mais. Pra tentar fazer alguma grana, porque grana nesse jogo significa bons equipamentos. Então se você consegue grana, você consegue ter bons equipamentos. Tanto de colete, quanto de capacete, arma, mochila, kit de saúde e etc. Beleza rapaziada? Então vou deixar aqui vocês com a gameplay, beleza? De como que foi. E o engraçado galera, que como bot você não tem nada, você não tem loot, você não tem cura, você não tem kit, você não tem nada. Então, cara, a gente passou uma boa parte daí da partida, claro, num aperto procurando cura, procurando loot pra se curar e não tinha e o desespero batendo, o boneco se afogando com sangue e tudo mais. Então foi bem interessante essa parte daí. Então vou deixar aqui vocês com a gameplay, beleza? Não se esquece de deixar o like agora pra não esquecer, se inscreve no canal e valeu! Não, o cara tá dentro do armazém aí. Nem desse armazém, meu ladrão. Embaixo ou em cima? Não sei. O Skev tá atirando dele. Tá entrando. Tá entrando. Ó, filho de Deus. Tá embaixo. Eu tô só de mozinho, tá? Então, fica de média distância aí. Eu não consigo ver o problema. Tô vendo um Skev aqui. Isso, ele tá atirando o cara lá dentro. Pois é, mas eu tenho que matar o Skev, vai entrar. Ou será que o Skev não vai atirar em mim? Eu não sei, valeu. Eu vou fingir que eu sou outro Skev. Poxa, eu não posso pingar, mano. Eu não te pingava, de onde eu tô ouvindo o barulho dele? O Skev não tá mirando, não. O Skev não tá mirando em mim, não. Tá tranquilo, tá favorável, Skevzinho. Matou? Não. Viu? Ele tava fechado lá dentro, velho. Você tem granada no motor? Tem, não. Ele fudeu que essa mira aqui é boa. Não, não adianta entrar, não. Vai lá, Skevzinho, vai lá. O que tá acontecendo? Agora ele sabe que o Skev não abre porta, né? Tá bom, aqui é o seguinte. Ou o Rush tenta matar, ou vaza. Se eu mato o Skev e pega a arma dele? Então, pode ser. Que daí a gente entra nós dois. Tá, me ajuda a matar ele. Parece que ele não vai morrer com um tiro, não, velho. Dá HS, porra. Tá de esmozinho. Tá de capacete aqui, velho. Dá HS logo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dá pra poder fritar. Nossa, é pistola que ele tá falando. Tem que ser logo, senão eu vou morrer. Tu tá ferido? Opa, caralho. Meu Deus do céu. Ai, fudeu. Deixa eu ver quanto eu tenho de bala aqui. Deixa eu ver aqui, esse cara aqui. E a bioposta, bioposta. Se eu dou a cara, eu tomava, mano. Sem capacete, sem nada. Um drive, velho. Tem água e tem um refrigerante aí, ó. E tem essa arma aqui, a Uzi. Eu peguei o M16. Ele não tem cura, até agora não achei. Não tem cura. E tem uma esponja médica, mas isso não é pra cura não, né? Vou pegar o folete dele. Não tem nada. Tá ganhando. Meu Deus. Eu bebi água, meu boneco começou a querer vomitar. O corpo ficou... Meu Deus. Caralho, Fabão. Eu tô morrendo. Preciso encontrar loot. Pior que pra cá não tem mais nada, né, velho? Eu tô morrendo muito, Fabão. Eu corro. Tá sem sorte desse mapa. Fabão, eu bebi água, parece que piorou, mano. Sangramento. Tá furado, tá furado, tá furado, vai vazar água, hein, velho. Tem que ir. Tem que ir pra ali, velho. Tá feio. Deixa eu ir na feio, então. Tá sem sorte esse mapa que não se deve ir. Eu vou entrar nessa casa aqui, ver se tem... Alguma coisa de cura. Preciso de cura. Tem que ir. Tinha uma bolsa aqui, ver se tem cura. Tem uma bolsa médica aqui. Veio. É o que já tá loteado. Um sabonete. É o ferramenta. É o ferramenta. É o ferramenta aqui. É o ferramenta. É o ferramenta. Deixa um mel cara, vou tomar aqui, ver se entope alguma vez e não sai nada. Pô, praia geralmente vai fazer, vai dar salva-vidas. Vai ser uma desertiva. Eu quero a cura. Tem uma fita aqui Fabão. Achei uma bolsa médica cara, me ajuda. Meu deus, não tem nada na bolsa médica. Tô rushando, feito doido Fabão. Já viu toda a praia aqui. Ah tu já viu né. Tem uma mozinha aqui no corpo do maluco. Uma mozinha não, uma mini quer dizer. Tem nada. Tem uma mozinha. Já, mano. Ajuda a nós. Ajuda a partida. Tô nessa casa aí, bora. Entra aí, vem entrando que eu tô vendo se tem alguém correndo nesses loot aqui. Aqui é a casa de boss. Ei, tem alguém? Achei um curativo rápido, vou usar pra ver se ajuda aqui. Tem tudo que quer ver ele? Ele tava mirando em mim, mano. Aqui, aqui, achei uma mochila de curante. E aqui na nossa frente. Vai fora. Vai fora. Nossa, tem uma merda aqui, mano. Meu deus. É igual no outro lá. Não tinha nada. Olha. Eu não quero dinheiro, cara. Tá escuro, gente. Cuidado aí, teu caralho. Meu Deus. Tem um monte de sapada aí. Eu vou lutar os caras aqui. Aqueles caras parece que tinha pitamétrica. Eles estão na outra casa. Tem alguém aqui que tu ouviu? Na outra casa. Meu deus, cara. Tem esponja velha. Não tem nada que a gente quer daqui. Só tem uma M16. Tem um cara pra cagar. Tem um M16. Tem uma extração. Batei. Batei. Quem era? Falei lá. Acho que era player. Ele pode ser boss. Era difícil de morrer. Acho que é boss. Tem aquele capacete bom lá que tu falou. Tem uma arma fodida aqui. Tenta aqui. O que? O que é isso? é isso que tem aqui também, tá morrendo já velho? cara, tá na merda aqui velho caralho, dificuldade, deve estar uma cena ele é duro? é vai na outra casa lá nossa, tem um helicóptero ali para a estação moça médica, fabão, cruza os dedos rapaz, achei o analgésico, achei glicose vou usar aqui é tudo, amigo não dá para usar glicose ele, pelo menos, parou de gritar aqui é um bom sinal acho que a vizinha aqui não tem nada tem só peixe tem um AK aqui é um AK de 30 e poucos mil no loot do maluco aqui não sei se é bot vem pegar aqui para tu vê se tem munição estou cheio de munição de woods aqui tem um coletão aqui peguei o papacete do cara aqui pega é eu, posso pegar a mochila dele aqui e aí vagabundo é tu? não, abri a porta aqui tem minha cara aí? tem um play aqui mano deitado deitado de trás da escrivaninha morreu o menino é essa aqui aí fodeu o cara estava dentro do quarto até agora, fabão o cara medrou da boca filho da puta, velho mano, eu abri a porta e eu vi tiro, velho acabou de segurar o maluco vai lá e eu te cago meu deus, eu quero o loot fecha a porta, fecha a porta eu to ouvindo o espalho agora do menino, gelo e aí achei cura para a boca o loot do maluco o leão o loot do maluco o loot do maluco o loot do maluco o loot do maluco deixa eu ver esse aqui ó cadê? o loot do maluco o loot do maluco o loot do maluco Pega aqui a arma do cara aqui ó, A.E.K aqui ó, bombadona Ah mano, mas vale né Eu já estou com uma Desert Eagle, munição dourada aqui Opa, ele está com o monopulhete do cara É meu, é que é O capa dele mano Pera aí, que capa? Porra Capa militar, um visor que destruiu o visor dele Capa 4 Capa 3 Ei Eu estava com um raio de sério Quero Quero Mochila, acampamento de lona, o Marulo estava levando até uma mochila aqui mano Tu parou de sangrar? Parei Olha, tem um kit aqui tá, kit padrão Não, tem aqui, eu peguei um monte de coisa aqui, kit padrão, peguei dois Peguei kit médico de campo de batalha Mas tu ainda tá grudindo aí cara Ele tem que usar mais né mano Então eu vou me curando aqui ó Tem que extrair né A única coisa que eu peguei de bom aqui é o desert É o bot Deserte mais uma mozinha né Já ajuda Mano Mano, essa SKS do maluco aqui é cara Fábão SKS não, como é? É AEK eu acho o nome Tá, então eu vou pegar ela aqui Mano, clica com o botão direito na arma E olha o preço Fábão Tá ligado? Eu quero a munição cara Me fudendo que ele abriu a porta Puxa Puxa A mira do cara não tá aparecendo Tá bugada mano Tá preta Como é que eu tiro isso aqui? Challenge me Matei Fiquei sozinho preso Mirarão, a gente tem que ir agora Pô, tinha um cofre aqui mano O cara levou tudo do cofre Caralho, o rifle de atirador Agora que eu me toquei mano Ah mano, 180 mil aqui Fábão Fudeu Tô rico Pega, bora embora Pega e bora embora Ok, olha onde ele tá mano Tem que ir ali pra... Bora, bora, bora Ei, eu tô morto Precisa de que? Precisa de... E o capacetão aqui Aquele que tu deu a carro De quinze conto tá aqui Eu já tô com esse capa 4 Caralho, só bichão hein Puxa Entrega a ficha de chefe do vale Fudeu Vambora, bora, bora Tem que fazer mais nada Quinhentos... quinhentos... Quinhentos metros Fábão Não dá não, tempo não Mas bora, bora tentar velho Eu tenho que ficar aqui Tu tá em cima ainda mano Não dá pena Calma Nossa, mas esse capacete aqui é horrível Que ele abafa o sol mano Aí é? Fudeu então Fudeu mano Deixa eu ver como tá saindo aqui Vamos lá metade Peraí não 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 Peraí Peraí não Boa moleque vida Peraí não Só teste, só teste Para saber se tinha bala É só tropeçar Out 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 Faz o que Out Ele olha dentro Dos dos As do Alt T Boa Tem muito, tem mais da metade Tem menos da metade Fablão vai dar tempo Vamos embora Fablão A gente consegue correr 200km 200m Fla com um de vida Fla com um de vida Cara, tu acredita que eu não ouvi Nada desse cara Esse capacete é horroroso Cala torta, o que deu essa cala torta ai mano Eu mesmo Gostei que esse capacete era melhor do que o outro Mãe O que deu essa cala torta ai mano Ele tem uma proteção na bocheça É isso que eu vi Basicamente vazio Vou pegar a modinha agora A gente não vai atirar na gente não, né? Corre, milagrão Fabão Do lixo ao luxo, meu amigo Achei o quê? Oxi, eu não achei A gente não pegou o luxo dos malucos lá Nossa, eu achei que você tinha achado Alguma coisa dourada no Skavel Que eu matei Não caiu? Foi Ah sim, eu pensei que ele não tinha caído Dei um HS no Skavel Ali Ele tá vivo Caralho, o bicho tava vivo Tô muito pesado Tá bom Tá bom, meu boneco não consegue pular Tá um Um Meu Deus Olha que é dormindo no outro Tá 100 metros, cara Vai dar tempo Não vai dar tempo se morrer Não sei se aparece o cara, mano O último cara que você virou Vindo pra cá Que não doente É Que bom que eu peguei essa modinha Que bom que eu peguei essa modinha Que eu vou estar morrendo E já pagou E já pagou E já pagou E já pagou E tá demais Fazer uma série Milagrão E lá só na faca Começar sem nada O lixo é o luxo, meu parceiro O lixo é o luxo, meu parceiro 834, meu parceiro Mano, mas o que tu pegou, cara? Manos, eu não sei Só uma arma Ela era 180 mil que eu peguei Então é isso, rapaziada Fizemos aí 834 mil, tá? Saímos mais aí Do que com 1 milhão e 200 O Fábio aí Ele fez mais de 500k também De loot Então aí Totalizando mais de 1 milhão e 200 mil aí Então, rapaziada Se você tá curtindo Se você tá gostando Dessa série aqui Que eu vou iniciar no canal Já deixa o joinha aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Faço lives aqui Todos os dias No YouTube Às 21h 20h ou 21h Normalmente eu já estou Em live nesses horários aí Às vezes chega um pouco Mais tarde Às 22h Mas normalmente eu faço lives Beleza? E tô fazendo live também Desse jogo aqui De Delta Force É... Porém Delta Force Vai encerrar Hora dia 7h, né? Faço live também De Battlefield E é isso Valeu Falou Tamo junto Não esquece do like E fui Não esquece do like Não esquece do like Não esquece do like